E a matança no interior do Estado aumenta a cada dia e preocupa as forças de segurança. Mais uma aqui, olha o nome, sorriso, já pensou se fosse carrancudo, cara feia, sorriso. Um homem de 29 anos foi executado com sete tiros no peito e nos braços. Um amigo dele que conduziu o carro também foi baleado com dois tiros e sobreviveu. Os detalhes com o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Vai, Didio! E foi no município de Sorriso, a 380 quilômetros de Cuiabá, na BR-163, conhecida como a Perimetral. Na região do Sorriso, que duas pessoas foram vítimas de disparos. Disparos que acabaram aí trazendo a óbito um jovem de 29 anos de idade. De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência, os dois estariam ocupando um veículo Voyage. Até que nessa BR, o Perimetral, acabaram sendo surpreendidos por alguém que estaria a pé. Dois estavam juntos no veículo Voyage. São envolvidos com entorpecentes, tendo em vista... Aí ele fala ali que um rapaz de preto aproximou dele a pé, armado, e já efetuou disparos contra eles. Ali perto do viaduto, ali perto da BR. Uma das vítimas veio a óbito. Aquele que foi vítima de toda a situação, com o nome de Vicente Henrique Mizaki Jr., de 29 anos de idade. Aproximadamente sete disparos, né? Tomou no peito, tomou nos braços e chegou aqui já sem vida. Seu colega que estaria conduzido o Voyage, acabou sendo baleado a região das pernas e também do braço. O que está vivo é o que veio até o bombeiro de veículo. E esse segundo agora morreu? O segundo que estava lá no próximo viaduto, caído lá ao solo, ele estava se debatendo lá. Porém, chegou aqui e já veio a óbito. Ele não é de Sorriso, segundo a informação do que a gente conseguiu conversar. É de Sinop, é envolvido com entorpecentes também. Vieram pra cá pra Sorriso, diz que são amigos, entendeu? E esse que está vivo levou dois tiros, né? Pegou na região da coxa. Então, segundo a gente conversou com o médico, ele não corre risco. No veículo Voyage, que é desse que está vivo, que mora aqui em Sorriso, inclusive no bairro Pela Vista, uma viatura foi lá verificar que ele chegou dirigindo até o bombeiro, depois que ele foi socorrido. Foi encontrado entorpecente, né? Droga. A gente vai averiguar. Ele não sabe dar muita informação, só sabe que chegou um rapaz de preto a pé e efetou disparos contra ele. Não falou nada, só chegou. Então, geralmente, essas pessoas envolvidas com drogas, assim, ele não dá muita informação, né? Tem medo da informação e depois ter represado novamente, caso, fica vivo, porque a pessoa foi realmente executar os dois aí. Então, mais um morto aqui em Sorriso, né? Mais um morto. É facção aí? Estão envolvendo em facção ou não? Então, ele fala que não é envolvido com facção, não. Inclusive, ele trabalha de caminhoneiro, porém, é envolvido com droga, né? Com entorpecente, né? Então, a gente vai colher mais dados aí, verificar o veículo lá, o entorpecente, e fazer o botinho de ocorrência.